E já vamos chamar o João Fernandes, porque ele vai conversar com o maestro Camilo Henrique Dantas sobre a 12ª edição do Festival Maestro Felipe Lúcio Dantas. Agora, eu fiquei na dúvida. Felinto. É Felinto, perdão. Mas, Camilo tem Dantas? Tem, né? Então tá. João, é com você. É isso mesmo, Albeniz Reni e ouvintes, estamos de volta aqui na programação. Agora, para a gente falar já com o maestro Camilo, que está aqui comigo, para a gente dar detalhes, saber detalhes, né? De como está acontecendo a 12ª edição do Festival Maestro Felipe Lúcio Dantas, que começou no último dia 13 e agora o Camilo vai dar detalhes. Bom dia, Camilo. Bom dia, João. Bom dia, Albeniz. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. É um prazer imenso poder aqui estar novamente falando um pouco sobre o Festival de Bandas. Este ano, como você bem falou, nós estamos na 12ª edição do festival, de forma consecutiva e ininterrupta. Certo. Camilo, eu até agora nessa abertura falei justamente no dia 13, né? O início dessa programação. Na verdade, é uma semana de programação. Como é que está sendo a edição deste ano? Tem virtude da pandemia? Queria que você falasse um pouco dessa programação para a gente. Bem, a programação do festival deste ano, ela se constituiu do dia 13 ao dia 17, que é hoje, as oficinas que aconteceram durante o dia e a tarde, né? Hoje ainda nós temos as oficinas de trompa, trompete e trombone e à tarde a oficina de eufônio. E à noite nós tivemos uma série de mesas redondas, onde recebemos diversos convidados, onde tratamos assuntos importantes sobre a banda, sobre a pandemia, sobre o retorno das atividades das bandas de música. Não só aqui no Jogando Norte, mas em todo o Brasil. Haja vista que tivemos participantes de todo o Brasil. E amanhã e depois, sábado e domingo, teremos os dois momentos da live concerto, onde teremos o evento ao vivo, infelizmente ainda sem a presença do público e também das bandas. A gente vai explicar um pouquinho mais como é que vai ser o dia 17 e dia 18. Certo, Camilo, quem é que participa dessas oficinas, né? Qual o público-alvo? Bem, esse ano nós tivemos mais de 500 inscritos em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Esse advento da tecnologia e da internet, nós tivemos a possibilidade de expandir o festival fora do Brasil. E o público-alvo é sempre o público de bandas de música, músicos, alunos de bandas de música de todo o Brasil, né? Então, tivemos durante toda essa semana 10 oficinas, flauta, clarinete, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino, tuba, percussão e regência, com professores de diversos lugares do Brasil, inclusive nós tivemos uma participação especial de dois professores que são brasileiros, mas que residem fora do Brasil. O professor Ed Elvis, que ministrou o curso de flauta direto do Canadá, e o professor Russo Risselli, que ministrou a oficina de trompete de Portugal. E aí, tudo gratuitamente? Tudo gratuitamente, exatamente. Agora nos fale como vai ser a dinâmica de apresentações dessas bandas, das filharmônicas, nos dias 17 e 18, no sábado e no domingo. Bem, nós temos no sábado e no domingo, no teatro com a Aninha Bezerra, que a gente faz questão de que essa live aconteça no teatro, porque há 12 anos é o palco que recebe os músicos do nosso festival. Então, nós teremos uma live lá no teatro com a Aninha Bezerra, onde teremos um evento ao vivo, com o cerimonialista, com a participação de algumas pessoas que fazem parte da organização, mas ainda não contaremos com a presença das bandas. Haja vista que muitas bandas ainda não retornaram às suas atividades, e também, por mais que a gente tenha tido uma melhora na questão da Covid, ainda não temos um ambiente seguro para fazer esse tipo de evento, em virtude da logística do palco do teatro, que há uma rotatividade de pessoas que a gente achou por bem não corrermos o risco. Então, o que vai acontecer? Nós vamos reprisar a participação das bandas no último festival presencial que tivemos, que foi o décimo festival. Então, nós vamos reprisar. Inclusive, é um material inédito, que muitas pessoas ainda não tiveram acesso. E aí, nessa live, as pessoas, a população, as bandas, os maestros que participaram vão poder, conosco, curtir esses momentos de música, de boa música, através desse registro audiovisual que a gente tem das outras edições. Camilo, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a banda de música de Santa Cruz, como é que ela se encontra na atualidade. Inclusive, a banda de música de Santa Cruz participa sempre de grandes momentos aqui da cidade, momentos históricos, de grandes eventos. E eu queria que você falasse como é que se encontra a banda, como estão os trabalhos da banda, ensaios, essas coisas, até em virtude da pandemia também. Bem, nós retornamos às nossas atividades presenciais coletivas agora no meio, na segunda quinzena do mês de agosto. Como tínhamos o desfile cívico, onde participamos, tivemos que nos preparar para o desfile. E também, com a boa parte dos nossos músicos já vacinados, pelo menos com a primeira dose, nós tivemos a... nos sentimos à vontade para retornar. É importante deixar claro aqui que, mesmo retornando às atividades, nós, enquanto gestão da banda, deixamos à vontade aquele músico que não se sente à vontade e segura em retornar. Então, aqueles músicos que estão lá, estão por vontade própria, aceitaram voltar, e aí retomamos as nossas atividades para o dia 7 de setembro. Estamos com a nossa equipe do festival, que é toda ela de músicos, da banda de músicos que, durante essa semana, trabalharam conosco. E, pós-festival, iremos começar os preparativos para o quarto concerto infantil, que vai acontecer no dia 9 de outubro, encerramento da Semana do Bebê. E aí, se eu tiver interesse de entrar na banda, qualquer idade, jovem, você tem uma condição especial para ser músico da banda? Bem, agora, até o final de setembro, nós estaremos abrindo inscrições para novos alunos. Com o advento da pandemia, as aulas foram suspensas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai retomar. Como passou um longo período, e as nossas aulas iniciaram em janeiro de 2020, e logo em março tiveram que parar. Então, o que vai acontecer? A gente vai reabrir inscrições, retomar essa turma de 2020, com o complemento de novos alunos que vão surgir a partir dessas inscrições que vamos abrir. Camilo, para manter uma banda, uma estrutura como essa, com instrumentos, enfim, de estrutura física para ensaios, precisa-se ter, precisa ter grandes parceiros, né? Quais são os maiores parceiros da nossa filarmônica? Bem, a nossa banda, ela é uma banda institucional da prefeitura, né? A prefeitura é quem mantém as atividades, mantém a nossa estrutura de sede, mantém os nossos instrumentos, a manutenção. E nos eventos que a gente faz como festival, nós temos outros parceiros. A prefeitura, ela é co-realizadora do festival, juntamente com o SESC-RN, e aí temos também parcerias com a iniciativa privada de Santa Cruz, e este ano, excepcionalmente, o festival tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc. Certo, como é que o pessoal vai fazer para assistir o festival no final de semana? Bem, o festival será transmitido ao vivo pelos canais da SOMUSC e da Prefeitura de Santa Cruz. Bom, vou deixar você à vontade agora, Camilo, muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã de sexta-feira, agradecer a você, e deixar lá vontade para outras informações que você considera importantes, para repassar para os nossos ouvintes. primeiramente, agradecer a todos aqueles que estão prestigiando o nosso festival, aqueles que estão acompanhando as mesas redondas que acontecem durante a noite, e deixar o convite para que continue a nos prestigiar nas duas lives e concertos que vai acontecer agora, dia 18 e 19, no Teatro Caninha Bezerra, a partir das 8 horas, como eu falei agora há pouco, nos canais da SOMUSC e da Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Muito obrigado. Muito bem, mais uma vez agradecemos ao maestro Camilo, que falou aí sobre essa 12ª edição, um evento importantíssimo que acontece aqui em Santa Cruz, afinal, não é todo evento que acontece pela 12ª vez de forma ininterrupta, que consegue reunir um grande público, sempre nas edições anteriores a gente acompanhava, lotava o Teatro Caninha Bezerra, e eu tenho certeza que também vai ser um grande sucesso esse evento final de semana, pelas redes sociais da SOMUSC e também da Prefeitura de Santa Cruz, essa 12ª edição do Festival Maestro Felinto Lúcio Dantas. Bom, com essas informações e com o apoio técnico aqui de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, com você, Albenize. Pela participação, não é, e o convite a todo mundo para poder assistir de casa, em casa mesmo, você poder assistir esse evento bacana, que começa hoje a partir das 7 da noite, nas redes sociais da Prefeitura e também da SOMUSC. Antes de ressaltar a importância, isso foi citado aí pelo Camilo, das oficinas, das mesas redondas, das discussões que foram promovidas, e eu fiquei impressionado com a qualidade, com os nomes que participaram nesse momento. Eu até comentei com o Camilo, eu estava assistindo ontem uma dessas mesas redondas, uma dessas discussões, e ele conseguiu reunir, ele disse, Camilo, como é que você conseguiu, rapaz, um evento aqui em Santa Cruz, interior do estado, que não tem a visibilidade ainda de um evento realizado em uma capital, com a grande mídia cobrindo, enfim. Ele conseguiu grandes nomes, pessoas ligadas a universidades importantes, estava vendo um professor da Universidade da Bahia, falando sobre o seu olhar para a música, para o movimento das bandas de músicas no Brasil, e graças aos contatos que o Camilo é um cara que conseguiu, né? Bem entrosado, né? Se entrosar com essa turma, ele disse, olha, eu fui um encontro, eu se lembro em tal ano lá, no interior de São Paulo, eu consegui manter esses contatos, e graças a esses contatos, e são pessoas simples, pessoas que têm um grande conhecimento da música, mas que são pessoas que têm essa abertura, e graças a Deus conseguimos articular essa participação, enfim, é um ponto, porque muitas pessoas olham para o festival apenas para essas apresentações, que é muito bacana, infelizmente com as imitações que ainda a pandemia impõe, não vai ser do jeito que a gente está acostumado. Sem dúvida, se fosse no futebol, seria o gol, as apresentações, mas tem esse momento que o festival também promove, que são as discussões, as oficinas, e para quem é músico, para quem é da área, são momentos extremamente importantes. Sem falar que essas oficinas hoje são online, né? Começam a partir de hoje, inclusive. Não, já vem, já. Já vem acontecendo, né? Já, é mesmo, verdade, verdade, verdade. E tem pessoas inscritas de todo o Brasil, né? É, no mundo, tem gente de todos os países. Que legal, né? Mostra o know-how do evento.